The Witcher vai virar série e desembarcar nas telinhas aí pela Netflix, mas quais as diferenças veremos principalmente do famoso jogo The Witcher 3 para essa adaptação feita pela Netflix? Quer saber? Eu separei alguns pontos bem interessantes. Se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo aí diferente. Vamos pegar alguns pontos que diferenciam principalmente a adaptação da Netflix e os jogos, principalmente o mais famoso de todos, The Witcher 3. Será que vai seguir a mesma linha dos jogos? Teremos magias a rodo? Geralt pegando todas as mulheres dessa série, como é que vai ser? Eu separei uns pontos de diferenciação bem interessantes. Bom, o jogo The Witcher 3 Wild Hunt já conta com mais de 25 milhões de cópias vendidas por todo o mundo. Considerado uma obra-prima e um divisor de águas, é um dos mais bem avaliados games da história. Contando com uma nota 93 no Metacritic. Apesar do fato de ter sido lançado em 2015, ainda há muitas razões para voltar ao maravilhoso mundo criado pela CD Projekt Red. Faz todo sentido então que a franquia Witcher fosse adaptada para a TV. E a série da Netflix vai ser lançada ainda este ano. No entanto, a série The Witcher da Netflix irá compartilhar mais semelhanças com os romances originais, os livros escritos por Andrzej Sapkowski. Na verdade, Sapkowski é um consultor criativo para a série da Netflix, o que significa que será muito mais a imagem da visão do autor do que a interpretação feita pelo jogo com a CD Projekt Red. Portanto, podemos esperar algumas diferenças fundamentais entre os amados jogos e a série da Netflix. Então os fãs do jogo serão surpreendidos com algumas novidades e você se pergunta agora, mas e os jogos também não adaptam os romances? Sim, na verdade eles adaptam sim, mas servindo como uma continuação não canônica e também incluindo eventos retirados diretamente dos livros. Causando uma bagunça enorme na timeline da história. Por isso eu vou listrar aqui para vocês as principais mudanças que vai acontecer na série em relação ao que você viu pelo jogo. Começando com Geralt, que ele está longe de ser positivo. Sim, nos jogos The Witcher descreve Geralt como um protagonista bem confiante. No game ele também é apaixonado por sua carreira como Witcher, mas nos romances ele é bastante diferente. E essa diferença pode ser esperada na série da Netflix também. Nos romances de Sapkowski, Geralt pode ser bastante mal-humorado. Não de uma forma completamente desanimadora, mas o suficiente para mostrar que ele não está totalmente satisfeito com sua vida. Encontrar trabalho às vezes é difícil e às vezes Geralt se ressente de porque ele ainda é um Witcher. Podemos esperar então que Henry Cavill apresente um Geralt desta forma dentro da adaptação da Netflix. Falando ainda em Geralt, algumas coisas estão diferentes no personagem do jogo e o apresentado por Cavill. Na pele de Geralt, o ator não ostenta nem a cicatriz no olho esquerdo e nem a barba característica que marcaram especialmente o seu visual em The Witcher 3. O título mais famoso da franquia. Só que nenhuma dessas características está presente nos livros originais. A série também muda o porte físico do guerreiro, afastando-se tanto dos jogos quanto dos romances. Na narrativa de Sapkowski, Geralt é descrito como magro e esguinho. Nos games, ele tem um porte mais atlético e imponente. Já na TV, Cavill parece muito mais forte. Parecendo vir bem mais forte até mesmo do que o seu porte apresentado em Superman. Outro ponto de diferença, Dente de Leão. Ou, se você preferir, Dandelion. Nos jogos The Witcher, Dandelion é tristemente relegado a um personagem secundário, ligeiramente sem sentido nenhum. O bardo tem ótimas linhas e missões secundárias no jogo, mas ele não é muito importante para a história em geral. Nos romances, no entanto, Dandelion é um amigo muito querido de Geralt e um dos poucos personagens em que o Witcher confia. Pode-se esperar que Dandelion tenha um papel muito semelhante dentro da Netflix. Embora Dandelion não seja muito útil em uma batalha, ele é um personagem chave para a trama. Geralt tem algumas de suas mais importantes e perspicazes conversas com Dandelion. E esses momentos serão fundamentais para a criação de um protagonista bem equilibrado. Os relacionamentos de Geralt como fica. Dentro dos jogos The Witcher, há toda uma multidão de opções de romance para Geralt. E eu tenho certeza que você fez o final para ficar com Yennefer e Triss. No game, Yennefer é o principal ponto de interesse amoroso para Geralt. Mas ele também tem a opção de estar longe de ser leal a ela. E o Witcher nunca mostra muito remorso quando faz isso. Nos romances, no entanto, o vínculo de Geralt com Yennefer é muito mais profundo e significativo. Zabkowski brilhantemente retrata uma relação apaixonada e única entre os dois. Mesmo nas grandes sessões do livro quando eles não estão juntos. E podemos assumir que isso também estará relacionado à adaptação da Netflix. Então não espere um Geralt pegador e sem remorsos quanto à traição. As espadas de Geralt Muito se chamou a atenção porque em todas as imagens promocionais e no trailer, Geralt apareceu somente com uma espada. E não a tradicional dobradinha entre uma arma para combates mundanos e outra para matar monstros. Isso rola porque nos livros ele não enfrenta tantas criaturas mágicas assim com frequência como no jogo. Por conta disso, ele deixa sua arma especial guardada em seu cavalo. Então sim, ela está lá, mas por enquanto fora de vista. Outro ponto que chamou a atenção foi o seu amuleto. Adaptado sem um grande relevo como vimos nos jogos, mas a forma adaptada pela Netflix é exatamente a descrita pelos livros. Pode esperar também uma grande diferença no relacionamento entre Geralt e Ciri. No começo do jogo The Witcher 3, temos um flashback rápido em que Geralt ajuda a treinar a jovem Ciri. Nesta sequência, os dois se dão muito bem e não há muita dificuldade entre os dois. No entanto, nos romances isso é bem diferente. Ciri é a única garota em Carmore Hen. Isso cria vários problemas. Os homens no campo de treinamento lutam para entender as emoções de Ciri e tratá-la como um outro estudante do sexo masculino qualquer. Além do que nos livros, temos um que foi os momentos mais poderosos de toda a série de Sapkowski. Tris Mary Gold repreende Geralt por não saber que Ciri estava em seu período menstrual. É uma educação muito mais complexa e pode esperar que a série da Netflix faça um flashback por esses momentos para destacar a criação de Ciri de uma forma única e totalmente nova para quem só jogou os games. E ainda falando em Ciri, temos uma diferença na sua história também, como ela vai ser contada. Em The Witcher 3, a história de fundo dela é às vezes encoberta e contada através de pequenos trechos e flashbacks. Mas no primeiro livro, o primeiro romance da série, a história de Ciri é revelada desde o início e logo depois é construída ao redor da série. Vendo como Ciri é uma personagem tão importante na franquia, pode-se esperar que a série da Netflix abra um estilo bem similar aos livros. Ou pelo menos mostre uma história bem mais clara para a garota. E o último ponto que eu acho que vai decepcionar muita gente é que teremos menos magia e muito mais combates corpo a corpo. Não espere ver Geralt utilizando sinais super elaborados e poderosos na série. Nos livros, há muito menos poder nas mãos do caçador de monstros do que vimos nos games. Que o mostram aí dominando artes ocultas que nem os mais experientes magos da obra de Zapkos que conseguiram fazer. O resultado é que ele é derrotado com muito mais frequência do que nos jogos. Um traço da imperfeição que deve ser o foco do personagem na Netflix e muito mais explorado. Ainda mais levando em conta o fato de que Geralt nos livros é muito mais pessimista quanto alguns fatos que o cercam. Basicamente essas são as grandes diferenças que você vai ver para compor o personagem principal da trama e o roteiro de The Witcher. Certamente o caminho para escolher a adaptação dos livros é porque ela é muito mais fácil de se passar para as telas. Menos magia, requer menos efeitos especiais e obviamente menos custos de produção. Não queremos uma série com apenas uma temporada que custou milhares de dólares, mas que não deu uma audiência tão boa. Então eu prefiro que sim que adapte a obra dos livros, mas que coloquem bons easter eggs que vieram do jogo. Um jogo sensacional, diga-se de passagem. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, manda um like aí, compartilha com os amigos. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem, fui! Fiquem ligados, até os próximos vídeos.